Música Continuando com a premiação, categoria 2, frases e versos, primeiro e segundo ano, no ensino fundamental, para entregar o prêmio ao terceiro lugar, chama-se o Glaucio Henrique da Silva, chefe do Departamento de Educação. E o terceiro lugar, vai para a Vitoria Maria Pacheco dos Santos. Para entregar o prêmio ao segundo lugar, chama o vereador Malan Padre. E o segundo lugar, vai para o Teu e An Marcelino Pires de Moraes. A professora é a Margarida de Pátio Silva. A professora é a Margarida de Pátio Silva. A professora é a Margarida de Pátio Silva. Obrigada, vereadora. Em primeiro lugar, eu vou chamar para entregar esse prêmio o vereador Alex Paulo, por favor. Em primeiro lugar, vai para a Ágata Magalhães de Chino. A Ágata Magalhães de Pátio Silva. 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 E a professora também é a Ana Maria Pereira, que não está. Palmas para o professor. Obrigado. 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 Obrigado.